Como é que chegou esse amor, esse gosto do personagem Hulk pra você? Em animação, quadrinho, o que foi? O primeiro quadrinho que eu li na minha vida foi do Hulk. Ah, é? Hulk contra o Mundo. Caramba, já começou nesse já. Eu vi umas artes na internet do Hulk esmagando o Reed Richards, derrotando o Doutor Estranho. Que história é essa? Eu fui pesquisar, achei, li, achei incrível. E pô, tinha série, tinha animação, tinha filme. Mano, o Hulk tem filme desde os anos 70. Todo mundo conhece o Hulk. É muito popular. Até a pessoa que não gosta conhece. Tanto que em academia, você chega lá, os caras maromba, tá tudo com blusa do Hulk. Tem estatueta do Hulk nas entradas da academia, tá ligado? Toda loja de suplemento tem o boneco do Hulk. Tem o Hulk. Todo mundo conhece o Hulk. É Hulk ou Superman, sinônimo de força, né? Sempre. É o Superman, Hulk e Hércules. É, é. Sempre eles. Você até desbloqueou a minha memória. Gostava muito de ver, quando eram mais moleque, vídeos que tinham do Hulk versus o Superman. Sim. Tinha muito disso, eram umas animações que a galera fazia. Muito boa pra época. Pelo menos na minha mente, era bacana pra caralho, né? Cada vídeo um ganhava. É, e nos quadros, o Hulk, ele foi muito assim, tipo, era sempre o sinônimo de força, quando os Vingadores precisavam de força bruta, eles chamavam o Hulk, era um monstrão que tinha esse papel da força bruta ali na equipe, ou no mundo dos vilões também. Então, realmente, cara, o Hulk, sinônimo de força mesmo. Então você conheceu por esse quadrinho, né? Por esse quadrinho. A primeira coisa que eu vi do Hulk na minha vida foi a animação dos anos 90. Eu tinha fita, eu ia falar isso, eu tinha o VHS, e o VHS eram os primeiros episódios ali da primeira temporada, né? Eu ficava revendo os mesmos episódios, toda hora. Pô, mas era foda que tinha um líder. Esse era o incrível Hulk, o nome? O incrível Hulk. Sim, o incrível Hulk. Foi legal, então. Mesmo o Hulk que apareceu na animação dos X-Men 97. Legal. Mesmo o universo. Que o Morphus se transforma nele. Isso, aquela mesma versão. E é muito legal, cara, porque nessa série tem muita coisa acontecendo ali que é da hora. Tem a perseguição do exército, né? General Ross pra cima do Hulk ali o tempo todo. Tem muitos personagens do núcleo do Hulk, que isso é que eu sinto muita falta de ver nos cinemas também. Por exemplo, a gente nunca viu o Rick Jones, o Doc Samson, tá ligado? Tem muitos personagens foda que agregam pra história do Hulk. Tem o Hulk Vermelho lá também? Não, porque o Hulk Vermelho foi só depois de 2000, né? Foi que ele surgiu. Nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, né? É, entendi. Aí, mas mano, tem... Aparece somente ferro, Botoqueiro Fantasma. Pô, eu adoro pra caralho, velho. Legal. Botoqueiro Fantasma, que derrotou o Galactus. Ele apareceu, acho que no quinto episódio. Exódio da primeira temporada. E é uma da hora, velho. Porque ele vai pra caçar o Hulk mesmo, tá ligado? Ele fala, pô, tem alguém destruindo a cidade aí, eu vou pegar esse cara. E o Ben era depressivo, hein? Pra caramba. Todo episódio dava errado pra ele no final. Mas era incrível, porque tipo assim, tudo é ele na busca da cura pra não ser mais o Hulk, né? E toda vez que ele tava lá, mano, passando pelo processo, chegava o exército, destruía tudo. Era alguma coisa que atacava ali e nunca dava pra ser curado, velho. Era bizarro. O Hulk é o personagem que mais sofre, mano. O Bruce Bane é o... Cara, ele junto com o Homem-Aranha, né? Não tem como. O Homem-Aranha sofre muito. Só que o Homem-Aranha... Eu acho que o Hulk mais do que o Homem-Aranha. Será? Mais do que ele. É porque o Homem-Aranha... O Homem-Aranha casou. O Hulk não consegue nem isso. Porra, verdade, cara. O Hulk não pode ter hábito sexo. O Homem-Aranha pode morrer. O Hulk não pode morrer. O Benner já tentou. Sempre quando ele morre, dá-se ele de volta. O Benner tentou e não conseguiu. Caramba. Olha que vida de merda. Pra algumas pessoas, uma imortalidade, assim, é uma maldição também, né? Forçada, né? Tipo o Kratos. Não é algo desejado dele, né? O Kratos jogou a foca, tentou se matar várias vezes e não conseguia. É o Hulk também. Não, e o Homem-Aranha ainda pode controlar os seus poderes. O Hulk não controla os seus poderes, então... O Homem-Aranha tem uma vida. Tem amigos, namorada. Morrem? Morrem, mas ele tem. Tem um trabalho, mesmo que ruim. O Hulk nem trabalho pode ter. E outra, o Peter começou a sofrer depois que virou o Homem-Aranha. O Benner tá sofrendo desde criancinha com o pai que abusa dele, a mãe que morreu na frente dele quando era criança. Ele sofreu a vida inteira. Isso, inclusive, é um ponto do que transformou, a gente já falou isso aqui algumas vezes, é o que faz o Hulk ter um alter ego, né? Porque, tipo assim, o Hulk, pra quem não entende muito do personagem, ver só os filmes ali, fica, poxa, como é que a X-Hulk se transforma na mulher Hulk e não perde a personalidade dela? Continua sendo a Jennifer, continua sendo ela. E o General Ross, quando se transforma no Hulk vermelho, ainda é o General Ross. É ele super força, mantém a consciência. O Abominável? Abominável, ainda é o M. Exato, continua sendo ele. Todos os outros que você falou ali dos Hulk, a gente se mexe, o Rick Jones, o Samson Go, líder, todos eles continuam com a mesma personalidade, só são versões mais poderosas. Mas por que que o Hulk, quando se transforma, é o Benner e o Hulk, outro alter ego, né? Um outro personagem ali na parada, por causa desses abusos que ele sofreu na infância. Nem a Marvel sabe responder isso. Na série, eles tiraram o TDI do Hulk, do MCU, do Mark Ruffalo. Aí tem uma hora na série da X-Hulk, que ele fala, mas por que eu tenho um alter ego e você não? Eu também quero saber, eu falo, eles não falam, não tem resposta pra isso. Parece que quem escreveu o roteiro ali daquela cena da X-Hulk, não leu essas histórias do Hulk, não conhece a origem do Hulk. Não, o Hulk chega ali a falar que a Jennifer tem um contato melhor com a radiação gama do que ele, né? Sim. Por que você controla ele ou não? É. Aí você fala, porra... Mas e os outros? Todos os outros têm conexão melhor do que o primeiro, que é o Hulk. Tipo, o Abominável tem uma conexão melhor? Porque ele também é ele. Ele é um derivado dele, ela pegou sangue dele. Pois é. Como é que é melhor? Mas não, a origem de fato é aquela lá do filme de 2003 do Hulk, do Eric Bana, que ele tem, o pai dele faz vários abusos psicológicos nele. Pô, testa a neném mesmo, faz experimentos nele mesmo. Testa nele, bate nele, bate na mãe. O Hulk existe antes da radiação gama, ele já tava dentro do Banner. O filme de 2003 mostra isso. Não, então, é isso, cara, isso é muito importante, porque o filme de 2003 mostra isso, os quadrinhos mostram isso e é bem semelhante ao próprio Cavaleiro da Lua. Sim. Ele sofre dos abusos da família. Doente verde. Doente verde. E aí tem essa dupla personalidade. Quando ganha superpoderes... Ele externa isso. Exato, externa isso. Então, o Cavaleiro da Lua tem várias personalidades, cada personalidade tem um poder. O filho do professor Xavier tem várias personalidades, ele teve problemas psicológicos. Cada uma tem um poder. Cada uma tem um poder. E o Hulk é a mesma coisa. Ele tem a personalidade principal, que é o Bruce Banner, e o outro é o Hulk. Cara, isso é uma parada que eu acho que, apesar do filme de 2003 e ele mostra legal, ainda existem outras paradas do Hulk que não foram muito bem abordadas em live action. Nunca. Tipo assim, o Hulk, ele é um personagem com muitas camadas, mas ninguém nunca parou pra pensar nisso e executar isso nos cinemas, por exemplo. É sempre o cara que é o verdão forte e tudo mais. Show. Infelizmente, nem isso tá acontecendo, né? Mas beleza. Tiraram o básico. O básico era pra acontecer. Mas, porra, tem toda essa questão do relacionamento e essa... Tem o relacionamento Banner e Hulk. Tipo, ele confrontando consigo mesmo dentro da mente dele. Várias vezes a gente viu isso nos quadrinhos, que inclusive foi em uma dessas ocasiões que originou o Hulk cinza, dessa conflito que eles tiveram internamente na mente dele mesmo. Tem Banner com exército, tem Hulk com exército, porque por ser duas pessoas diferentes, são duas... Dois pesos e duas medidas também. Dois jeitos de tratar situações diferentes. De tratar situações diferentes. Sim. Então, por exemplo, o Banner, ele tenta se aliar ao exército várias vezes pra tentar acabar com o próprio Hulk, tá ligado? Ele fala assim, não, me pega, vamos fazer experimento, vamos fazer essa parada e não dá certo. Aí quando o Hulk solta, quer destruir o exército. Quer destruir o exército. É porque não é a mesma pessoa, é uma personalidade diferente. Exato. Não, isso é interessante, porque, como a gente tava falando, gerou várias personalidades. Cada personalidade do Hulk, ele não tem só o Bruce Banner e o Hulk. Na mente dele, o que você falou, tem o Hulk cinza, tem o Hulk rosa, tem o Hulk amarelo, tem o Devil Hulk, tem o Hulk preto, tem várias versões do Hulk poderosíssimas, insanas, que nunca foi adaptada, nunca mostrou... A Marvel nunca soube, não a Marvel Comics, a Marvel Comics sabe, a Marvel Entertainment, a Marvel MCU, nunca soube explorar essa variedade de personalidade do Hulk pra construir esse drama no personagem, né? Tem relação dele com a Bette, o Banner com a Bette, do Hulk com a Bette também, porque o Hulk gosta da Bette Ross, tá ligado? Apesar de não ser um sentimento amoroso assim, ele sente um carinho pela Bette, acalma ele. Na animação dos anos 90, diversas vezes, a Bette vai conversar com o Hulk, não é com o Banner que ela tá conversando, e o Hulk olha pra ela, fica de boa, e ele acaba cedendo, aí volta o Banner. O Rick Jones também fala com o Hulk, ele fala com o Banner, o Hulk, pode fazer o que quero falar com o Banner? Ele fala muito de amizade, tá ligado? Você falou da Bette Ross, muito do que a gente tem dos artifícios positivos lá naquele filme lá de 2008, foi porque o próprio Edward Norton fez questão de colocar, porque o intuito não era seguir pra aquele negócio, ele queria o que a Marvel queria naquela época, era tipo um filme completamente diferente, só que o Edward Norton olhou e falou, ué, mas Bruce Banner também tem um background muito da hora, vamos trazer tudo aqui, vamos explorar mais algumas coisas e tal, então tipo, muita coisa que você te elogia naquele filme, com relação ao Bruce Banner, dele tretando lá, com a relação dele com o General Ross, a Bette, cara, ele se encontra com o Luffy e Rina, cara, do nada, então tipo, aí foi muito da hora. Então tudo isso foi algo que o próprio Edward Norton olhou e falou, tipo, vou colocar, porque não era isso que eles queriam fazer originalmente lá naquele filme, então o Bruce Banner, eu acho que é muito difícil sempre trabalhar isso, né, tipo, trabalhar um personagem e o outro. Pô, às vezes tu pode ter um bom Homem-Aranha, mas tu não tem um bom Peter Parker, tu pode ter um Bruce, e não um bom Batman, agora, ter um bom Hulk e um bom Bruce Banner também é difícil, e até hoje é difícil isso. Pra mim o melhor Banner é o, polêmico que eu vou falar, mas o melhor Banner pra mim é o do Bill Bixby dos anos 70, e o melhor Hulk é o do Banner, acho que se juntasse os dois, ia ser o melhor. Eu acho também, o do Banner, tem aquele aspecto que a gente gosta muito no Hulk, que é o Hulk raivoso, perdendo o controle toda hora, e ficando maior à medida que fica com mais força, né. Eu acho esquisito isso, eu já olhei, eu olhei algumas cenas no YouTube, eu olhei algumas cenas no YouTube, e eu acho esquisito, e o que me incomoda naquele filme, não sei se hoje isso daí é algo bacana e tal, mas aqueles negócios de transição em formato de quadrinho no astro na hora. Ah, eu gostei, eu gostei. Eu gostei também. Eu gostei. E falando, a gente falou do Norton aqui, do que ele queria pro filme, ele já falou agora que ele tinha um plano pra uma trilogia do Hulk. Ótico. O segundo ia ter o Hulk cinza, e Hulks vermelhos, no plural. Ou seja, deveria ter a Bete e o pai dela, virando o Hulk vermelho. Cara, isso seria muito legal. E deveria ter o líder também. Provavelmente ia ter o líder, provavelmente. Aí tem muita gente que fala que o Norton tava errado, porque era difícil de trabalhar com ele. Eu acho que o tempo não sentou o Norton, né. É. Porque do jeito que foi, era melhor dar pra ele fazer o que ele queria. É. É.